Saudações galera, aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula fazendo a determinação do NOX dos elementos químicos que aparecem dentro deste composto. Bom, o pessoal tem muita dúvida quando a gente tem esses parênteses, como é que a gente faz para a gente encontrar um NOX de cada um dos elementos, né? A gente tem aqui o zinco, a gente tem o fósforo e o oxigênio. E a gente precisa descobrir um NOX de cada um deles. Existem NOX, pessoal, que são variáveis e existem NOX que não são variáveis, que não variam, tá? Na tabela periódica a gente consegue observar aí algumas tendências de NOX. A gente sabe lá que a família 1A, a galera lá, os elementos todos têm NOX mais 1. Então se você vê potássio, você vê sódio, você fala, pô, a família 1A, lítio, o NOX é mais 1. Família 2A, o NOX é mais 2, tá? Se você tem o cálcio, por exemplo, NOX mais 2, você tem ali o magnésio, o perílio, o estroncio, todo mundo ali tem NOX mais 2 na família 2A. Se você vai lá na família 7A, lá nos halogênios, o NOX da galera é menos 1, tá? Então o cloro, você tem NOX menos 1, o flúor menos 1. O oxigênio, ele tem NOX fixo, que a gente fala que é igual a menos 2. Claro que todos esses NOX que a gente fala que é fixo, eles têm aí algumas exceções, tá? No caso do oxigênio, uma das exceções é o peróxido, tá? Moléculas de peróxido, então elas, nesse caso, o oxigênio tem NOX menos 1. Mas são mais raras. Então na maioria dos casos, a gente pode considerar que existem átomos que têm NOX fixos, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, antes de sair analisando NOX, a gente vai observar essa molécula aqui, esse composto, vamos observar ele de uma forma diferente. A gente vai tentar colocar aqui, a gente vai colocar, na verdade, o zinco, por exemplo. Ele aparece 3 vezes aqui na molécula, então a gente vai fazer uma fórmula molecular de um jeito diferente, tá? Vamos colocar aqui na frente, ó, zinco, 3, porque ele aparece 3 vezes. Quantas vezes aparece o fósforo nessa molécula? Quando não tem nada na frente dele, significa que ele aparece uma vez. Só que como ele está dentro do parênteses, esse 2 aqui, ele multiplica. Significa que tem duas vezes esse parênteses, né? 2 vezes 1 são dois fósforos que a gente tem, então. Então P, eu vou colocar aqui 2. E o oxigênio, ele aparece 2 vezes 4, né? Então vai aparecer o oxigênio 8 vezes nessa molécula. Essa fórmula que eu estou colocando a fórmula molecular aqui é uma fórmula diferente. Ela não é a padrão, não é a que deve ser utilizada por vocês, sim essa daqui. Só que com esta fórmula que a gente separou aqui, fica mais fácil para a gente separar e a gente observar cada um dos elementos químicos. E a gente separando eles assim, a gente consegue fazer o cálculo do NOX mais facilmente, tá? Então pelo menos para o NOX eu acho interessante vocês separarem aí a sua fórmula molecular desse jeito e tirar os parênteses, tá bom? O NOX de alguns elementos, como eu disse, eles são fixos. Eles são conhecidos. O zinco, a gente sabe que o NOX dele é igual a mais 2. A gente sabe que o NOX de oxigênio é igual a menos 2, certo? São NOX fixos, raras exceções. Então o NOX do fósforo ele não é fixo, ele é variável, ele pode ser modificado. Então a gente sempre que não é fixo a gente vai chamar de X, tá? Não se preocupe porque quase nenhum átomo o NOX é fixo. Você não precisa decorar o NOX de todo mundo na tabela periódica, tá bom? Então você vai utilizar os NOX fixos para você encontrar os NOX dos átomos que são não fixos. Olha que coisa, né? Então, ó, aqui primeiro a gente fez a separação dos elementos. Aqui a gente colocou o NOX, que é o NOX que a gente chama de NOX individual. Individual. O que é NOX individual? É o NOX de cada um dos elementos, né? O NOX do zinco é mais 2, o NOX do fósforo, eu não sei quanto é, eu vou falar que é X, porque ele varia. O NOX do oxigênio é igual a menos 2, beleza? Agora, o NOX que a gente vai colocar aqui embaixo, ele é bem importante, que é o NOX do grupo. O que é o NOX do grupo? A gente tem um grupo de átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, o zinco. Quantas vezes aparece o zinco nessa molécula? Ele aparece 3 vezes. A gente vai pegar o NOX dele e vamos multiplicar por 3. Então, o NOX dos 3 átomos de zinco é igual a quanto? Mais 6, beleza? Os 3 zincos, então, isso é o NOX do grupo, é mais 6. O NOX do fósforo é X, porque eu não sei quanto que vale, né? Qual que é o NOX dos 2 átomos de fósforo? Você vai pegar o X e vai multiplicar por 2. Então, é igual a 2X, duas vezes o que eu não sei. O NOX do oxigênio é menos 2, multiplicando pelo grupo, pela quantidade de vezes com que ele aparece, que, na verdade, esse númerozinho pequeno aqui a gente chama de índice ou de atomicidade. Menos 2, que é o NOX do oxigênio multiplicado por sua atomicidade. 8 não é igual a 16 multiplicado por 2, só que aqui é negativo, né? Então, vai dar menos 16. Qual é o NOX desse composto? Qual que é o NOX total que aparece aí para essa molécula? É igual a zero. O NOX de um composto é a carga dele. Como não aparece carga, a gente diz que o NOX é igual a zero. Significa o seguinte, se eu somar o NOX do zinco, que é o mais 6, com o NOX do fósforo, que é o 2X, com o NOX de todos os átomos de oxigênio, que é menos 16, a gente tem que chegar a igual ao NOX, que é igual a zero, que é o NOX de toda a molécula, de todo o composto. Bom, observem que aqui a gente já montou uma equação química, né? Uma equação matemática, equaçãozinha de primeiro grau. É só a gente resolver essa equação para descobrir quanto vale X. E descobrindo quanto vale X, a gente descobriu o NOX do fósforo. Então, a gente vai passar, vamos deixar o 2X isolado, a gente passa o menos 16 e o mais 6 por outro lado. Menos 16 vai passar com mais 16 e o mais 6 passa com menos 6. Lembrando que o sinal tem que inverter, né? Então, 2X é igual, mais 16 com menos 6 é igual a mais 10. 2X, o 2 tem que passar dividindo para deixar o X isolado. O X é igual a 10 dividido por 2. Logo, o X vai valer 5, né? Quem que é o X? Não é o fósforo, não é esse valor que estava aqui dentro que a gente não sabia quanto que valia? Então, agora a gente sabe quanto vale. E agora a gente pode substituir esse valor aqui, ó. Agora eu sei que o NOX que eu tenho ali dentro, o NOX do X era mais 5. Professor, mas como que eu vou saber se está certo? Muito fácil. É só a gente substituir esse mais 5 agora, ó, aqui no lugar do X, nessa equação. Então, como que vai ficar? 2 vezes X, o X não é 5? Não é mais 5? Então, é 2 vezes mais 5, que vai dar quanto? Mais 10. Mais 10 com mais o 6 vai dar mais 16. 16 com menos 16 vai dar 0. Então, sua equação está correta. Logo, o NOX que você descobriu para o átomo ou para o elemento que tinha NOX variável está correto. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso daí. Espero que tenham gostado dessa videoaula. É uma videoaula de determinação do NOX e é o que a gente fez aí para uma molécula quando a gente tem esses parênteses, tá? Primeiro passo. Tire do parênteses. Você vai tirar o parênteses, vai separar os elementos e aí você vai conseguir descobrir o NOX, tá bom? Da forma que a gente está fazendo aí dentro dessa série de exercícios sobre NOX. Bom, é isso daí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.